O BMW Group acelera a produção em Manaus e a nova BMW G310GS chega ao mercado em agosto. A fábrica do BMW Group de Manaus acelera suas operações com o início da produção da mais nova geração da BMW G310GS, prevista para chegar ao mercado no próximo mês de agosto. O marco encerra as celebrações dos 40 anos da linha GS, iniciadas em julho do ano passado, e ainda reforça a estratégia da BMW Motorhead, de liderança do segmento premium de motocicletas do mercado brasileiro. Única unidade do BMW Group fora da Alemanha dedicada à produção de motocicletas, Manaus é responsável hoje pela fabricação de nove modelos. Os modelos fabricados em Manaus são G310GS, G310R, F750GS, F850GS, F850GS Adventure, S1000R, S1000RR, R1250GS e R1250GS Adventure. A planta manauara mantém os níveis de qualidade equivalentes às motos montadas pelo BMW Group em Berlim, Alemanha, comprovados por auditorias realizadas periodicamente por uma equipe qualificada. Da fábrica de Manaus, saem 99% das motocicletas BMW comercializadas no Brasil. A planta do BMW Group, em Manaus, emprega atualmente 215 colaboradores, incluindo terceirizados diretos, tem capacidade produtiva de 15 mil unidades anuais e tem previsão de fabricar, em 2021, mais de 10 mil motocicletas. A empresa conta com o apoio de mais de 50 fornecedores locais na operação da fábrica. A fábrica confirma que expandiu a sua capacidade e priorizou a produção local na planta de Manaus, para garantir um volume que atenda à demanda do mercado nacional. Entusiastas de duas rodas podem aproveitar para adquirir as últimas unidades da atual BMW G310GS, que estão com condições especiais neste mês de julho. Além de várias outras vantagens, o modelo atual tem 3 anos de garantia e as 3 primeiras revisões inclusas. A BMW também está celebrando um crescimento de vendas na ordem de 42% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. E aí